O Campeonato Estadual Sapecou o Biratã dentro da casa do Biratã O Biratã em crise, vai mudar tudo, vai jogador, vem jogador, enfim É a dança, antes tínhamos, nós comentávamos a dança das cadeiras Agora nós comentamos também a dança dos atletas A começar pelo Biratã Novo Operário também goleou, goleou o Sene O Vermelhinho da Capital também venceu Quem não se deu bem foi o Chapadão Que perdeu no Clássico contra o Costa Rica Um jogo de nove gols Cinco a quatro para a equipe do Costa Rica E o misto perdeu mais uma É o Campeonato Sul-Mato Grossense Agora nós vamos comentar a quarta rodada do Campeonato Sul-Mato Grossense Que tem rodada programada para o final de semana E já temos também a arbitragem definida Só para se ter uma ideia A equipe do Corumbaense vai viajar até Dourados Vai enfrentar o Biratã O árbitro vai ser o Marcos Matheus Auxiliado pelo Marcos dos Santos Brito E pelo Clayson É o trio de arbitragem para a Corumbaense e o Biratã Eu estou para dizer que o Corumbaense tem time para surpreender Pelo que eu vi no último domingo Quando o Ivinhema esteve lá e empatou em um a um Cuidado hein, o Biratã Cuidado Está segurando a lanterninha E o Corumbaense vem aí O outro jogo é entre Cerque e Comercial O Cerque tem tudo para tentar se reabilitar Depois de perder o derby O árbitro será o Augusto Borges Auxiliado pelo Eduardo Gonçalves E o Rui César Lavarda O outro jogo é entre Naviraí e 7 de setembro Naviraí numa crescente O 7 também porque venceu fora Venceu no Ninho da Águia Mas o jogo será lá na cidade de Naviraí E lá o bicho pega Lá o Naviraí é forte E eu aposto numa vitória da equipe da casa Da equipe do Naviraí O outro jogo é entre Costa Rica e Novo Operário Novo Operário goleou o Senna hein Novo Operário está crescendo aí Surpreendeu, goleou Mas vai enfrentar aí a fortíssima equipe do Costa Rica Atual vice-campeão da Série B Quem vai arbitrar lá é o Renan Novaes Ele será auxiliado pelo Sérgio Alexandre E pelo Lucas da Cruz Outro jogo também é aqui no Estádio Saraivão Estádio Este liberado Padrão FIFA Todas as exigências foram colocadas em prática E o Azulão do Vale vai jogar contra a equipe do Águia Negra O Águia Negra mordido Tomou uma traulitada em casa E o Ivin Ema buscou um ponto importante Jogando lá na cidade de Corumbá Empatou em 1x1 Já estava vencendo até no apagar das luzes Mas acabou cedendo o empate O árbitro vem de Corumbá Erlanderson Martinez Na minha opinião está no top 3 É um dos melhores árbitros do estado Ele será auxiliado pelo Cícero Alessandro E o Bruno de Andrade O Azulão tem tudo para fazer 3 pontos Aproveitar essa crescente E aproveitar a crise que ronda lá O Ninho da Águia O Chiquinho está capengando Enfim Esta é a quarta rodada do Campeonato Sul-Mato Grossenses Esses foram os meus palpites E é claro Você acompanha tudo aqui no www.ivnoticias.com.br O Ninho da Águia O Ninho da Águia O Ninho da Águia